Gente, que energia fica linda Balança pra quem tá na surpresa, ó Que coisa linda, gente Olha, Rupinho, ajuda, Rupinho Contando São 126 E no guarda-roupa um grande espaço Deixado Arrocha, gente O que faço? Estou eu e no meu campo Futuro levado meu Tô vazio Diga pra ele, diga pra ele Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer É pra não vir que não se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Não, não está, foi o quê? E sim Eu nem quis te ver de malas Eu nem quis te ver de malas Eu nem quis te ver de malas Tô negociando com a solidão Quem tá na sofrência Joga seu pão pra cima E sejam felizes Bora, Simão! Bora! Pode dizer assim, ó Nativa FM Tô eu negociando com a solidão Eu tô tentando convencer Que ela não fique Não, mande embora, mande embora Simão! Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final Na outra estação E sim Vá, diga! Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Ai, nós dois Nós dois não mais existe Vocês, vocês! Só ficaram cento e vinte e seis Cabides Quem gostou faz barulhar? Conta-nos Conta-nos É pra meter o chifre no chão e sair arando a terra, gente!